O Colégio Agrícola realizou o Arraiá do Oscar, momento de recriação preparado para todos os alunos da unidade de ensino. Tudo o que nós fazemos aqui na nossa escola tem o objetivo de aprendizado dos nossos estudantes. Uma festa linda como essa que a gente está podendo proporcionar para eles, com o apoio da família deles, ela é importante. Ela não é só um momento de lazer, como tem uma valorização cultural, uma valorização das raízes e a gente faz todo um trabalho. A rotina deles aqui na escola é bem intensa, como você acompanhou. Então a gente acredita que esses momentos de lazer, de interação, eles com os próprios colegas, eles conosco, com os professores, é de fundamental importância para o crescimento da nossa escola e o crescimento pessoal deles também. Nós estamos comemorando aqui a nossa festa junina, né? Todos os alunos, essa semana com a turma A e na outra semana a turma B. Todos estão muito contentes, todos realizados, todo mundo ajudando na construção desse evento, os alunos foram para a cozinha, fazendo os cri-cri, canjica, tudo sendo realizado também pelos alunos, com a ajuda dos professores, né? Fizemos a nossa fogueira também e toda a decoração também, com todos os alunos. É isso aí, eu acho que eles estão gostando bastante, nós também, né? Fizemos a nossa dança também, estamos bem cansados, mas vale muito a pena. Só de ver o sorrisinho no rosto deles, tudo vale a pena. E a gente percebe a energia, né? Porque durante o dia tem as atividades, foram para a cozinha, como a senhora mesmo pontuou, e ainda sobra energia. Olha, pior que sobra, viu? Eu falo assim, hoje eles vão dormir cansados. Não, a energia fica mais alta ainda. De noite é aquela alegria, né? Espero muito que eles tenham gostado realmente, né? Que isso marque, né? Com carinho, com o coração de cada um deles e que isso se repita também nos próximos anos, né? Tem uns momentos de trabalho, como quer dizer todo mundo, né? Mas também tem a hora de lazer, como uma festa dessa aí, organizadora, nossa diretora, coordenadora, estudo promissor para nós, essas festas de união para nós. E nós agradecemos, né? Tem um momento de trabalho, mas tem um momento de lazer também, né? Tchau! 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 Tchau!